Péssame Péssame mucho Como se fuera esa noche la última vez Péssame mucho Que tengo miedo perderte Perderte un mes Péssame Péssame mucho Péssame mucho Péssame mucho Péssame mucho Péssame mucho Péssame Péssame mucho Péssame mucho Péssame mucho Péssame mucho Péssame mucho Que tenho medo perderte, perderte depois Que tenho medo perderte, perderte depois Que tenho medo perderte, perderte depois Que talvez amanhã eu estaria longe, muito longe de você Como se fosse esta noite a última vez Bésame muito Que tenho medo perderte, perderte depois Que tenho medo perderte, perderte depois Que tenho medo perderte, perderte depois Que tenho medo perderte Que tenho medo perderte, perderte depois